Se você achou que nesse final de ano não ia conseguir comprar bons presentes, é porque não passou na Renner. Lá tem qualidade, variedade, preço e ainda por cima, a Renner está dando 30% de desconto à vista. E a praça são 10% em bons em todos os departamentos. Assim você não vai ter problemas para presentear o seu noivo, marido ou namorado. E ainda vai sobrar aquele dinheiro para o presente do seu amigo secreto. E ainda vai sobrar aquele dinheiro para o presente do seu noivo.